Então, enquanto vocês vão se acomodando, eu vou falando um pouco sobre a proposta dessa semana. Nessa semana o tema é atividade e passividade. Então, de alguma forma isso é uma continuidade, uma continuação daquilo que foi feito, começou a ser feito na semana passada, que tratava do tema das forças que atuam no corpo. Então, essas forças nos ajudam a perceber o que há de ativo no corpo, o que há de passivo no corpo. Mas a gente pode perceber essa atividade por trás da passividade e também a passividade por trás da atividade. Então, há momentos, há posturas onde há uma entrega e parece que isso é completamente passivo, mas há uma atividade que continua existindo por trás dessa passividade. Há outros momentos onde as coisas parecem muito ativas, mas a gente precisa encontrar aquele ponto onde a postura, mesmo por trás da atividade, também tem a sua passividade. O que eu acho importante falar a respeito disso é que o lássana, ele deve ter sempre uma certa sensação de entrega. E o seu lado passivo vem disso. O Dr. Bolli chama isso de let go feeling. Uma sensação de que você deixa alguma coisa que você entrega. Então, a gente sempre precisa buscar essa passividade, essa entrega em cada uma das posturas que a gente faz. Por mais que ela exija esforço em alguns momentos, por mais que o aspecto ativo nos chame mais a atenção, a gente precisa encontrar esse let go feeling, essa entrega. Ao mesmo tempo, quando estamos entregues a uma postura, e essa postura parece ser completamente inativa, existe uma ação. O nosso corpo está vivo, as coisas estão acontecendo, existe atividade. E essa atividade é objeto da nossa observação. Bom, mais uma coisa para a gente poder começar. O nosso corpo, eu queria dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto de atividade motora. Então, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de atividade motora, de movimentos, de contrações, de movimentações, alongamentos. Mas o nosso corpo também é dotado de capacidade e atividade sensorial. Então, essa percepção de que há uma atividade motora e que há uma atividade sensorial acontecendo sempre faz parte desse nosso objetivo, desse nosso tema. Então, a atividade motora está mais relacionada com o aspecto ativo, a atividade sensorial mais relacionada com o aspecto passivo dentro dessa nossa proposta. Então, é isso. Isso não é apenas aplicado ao asana, ao corpo. O pulso também pode ser percebido na respiração e nas práticas meditativas. A gente vai deixar mais as práticas meditativas para a quinta, a respiração também mais para a quinta. Hoje, começar apenas uma introdução disso. Então, para quem está chegando agora, nosso tema, atividade e passividade. O tema, ele se inicia na terça-feira e ele se aprofunda, evolui na quinta. Então, esse é o nosso tema da semana. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos para a nossa prática, então. Começamos na postura de meditação. Comece deixando que o corpo assuma a postura de meditação. E perceba que há uma atividade. Essa atividade nem sempre é comandada por nós. Atividade não quer dizer que nós estamos voluntariamente fazendo algo. Mas o corpo está ativo. Basta você dar um comando ao seu corpo de procurar leveza para que ele já saiba alguns caminhos, alguns arranjos espontâneos. E você percebe toda essa atividade se construindo pelo corpo. Mesmo, ao mesmo tempo, enquanto você busca perceber essa atividade, enquanto você busca perceber esses arranjos espontâneos do corpo, procure essa sensação de entrega. E essa entrega é uma entrega do corpo mesmo. Não é uma entrega emocional. Não, estou falando de relaxamento do corpo muscular, dessa atividade motora. Você desenvolve uma sensação de relaxamento, de tudo aquilo que não é necessário para se sustentar na postura. E é essa busca que a gente vai ter nessa semana. Resolver esse paradoxo entre atividade e passividade simultaneamente. Mais um dos paradoxos da prática do yoga, que a gente não resolve racionalmente, mas resolve no corpo. Quanto tempo leva para sentir o corpo inteiro simultaneamente? E o que sentimos é aquilo que é ativo. Aquilo que é vivo. Então, eleve os braços lateralmente, na altura dos ombros, distancie as mãos dos ombros, distancie uma mão da outra. Os dedos apontam bem para cima e as palmas lá para fora, como se você empurrasse paredes aos seus lados. Há um esforço nisso. Empurre. Faça com que os dedos se voltem bem para cima. E faça com que as palmas se distanciem uma da outra, se distanciem dos ombros. E procure distanciar o ombro do outro também lateralmente. E observe toda a atividade presente enquanto você se sustenta assim. Mas, ao mesmo tempo, retire os excessos. Coloque uma certa sensação de entrega enquanto permanece dessa forma. E assim você vai buscando a passividade por trás da atividade. Reduza os excessos. De forma que você possa manter a postura firme, ativa. Mas, observando também seus aspectos sensoriais. Você não está só preocupado com a mecânica do corpo. Você está preocupado em sentir. Então, relaxa e volte. E agora você relaxa e solta completamente os ombros, os braços. Mas, qual é a sensação que fica? Que permanece? Por trás desse relaxamento, após a postura, existe uma atividade que continua acontecendo no corpo. Entrelaça os dedos das mãos, assim, só que nas costas. As mãos ficam entrelaçadas, os braços para trás. Você pode deixar as mãos para baixo, até tocar com as mãos no chão. Leve o queixo um pouco para cima. Puxe os braços, as mãos lá para trás. Abra bem o peito. E comece a elevar um pouco as mãos, puxando ainda mais o peito, os ombros lá para trás. Perceba que há uma atividade nisso. Aonde essa atividade é mais intensa? Há uma aproximação das escápulas? Aonde há o esforço? Aonde puxa? Mas toda essa parte da frente, você relaxa. E coloca essa sensação de entrega. Você relaxa a musculatura do peito, relaxa essa inserção dos músculos no osso externo. Relaxa os ombros. E ao mesmo tempo que a firmeza, há uma atividade acontecendo, nós vamos buscando os aspectos sensoriais do que acontece na postura. E quando você volta, perceba o corpo voltando quase que automaticamente para a postura de meditação. E nós vamos ficando um pouco mais em cada uma das posturas hoje. Para que a gente possa desenvolver na própria postura essa sensação de entrega, esse let go feeling. Soltar aquilo que pode ser solto. Não é soltar tudo. É relaxar o que deve ser relaxado. Manter tonificado aquilo que deve ser mantido. Então, entrelace os dedos das mãos à frente. E leve os braços bem para frente. De forma que você vai puxando as costas, os ombros para frente, abrindo entre as escápulas. Arredonde as costas. A corcunge. A cabeça também vem para frente, entre os braços. E você faz como quem quer abrir entre as escápulas. Então, há um esforço. Os braços vão lá para frente. Os ombros puxam. Mas há um relaxamento, um alongamento da parte de trás, das costas, entre as escápulas. perceba a atividade existente. E desenvolva uma sensação de entrega. Reconhecendo onde é o esforço da postura. Aquilo que falamos semana passada, as forças. Onde é essa força? Onde essa força atua? E o restante eu posso relaxar. E vá voltando. Então, fazemos algo aparentemente passivo. Mas por trás da passividade sempre há a atividade. É isso que a gente vai ficar observando. Então, vá caminhando com as mãos no chão, soltando o tronco à frente. Até que a testa se aproxime do chão ou das mãos. E agora, é importante que você crie um apoio. Então, se a testa não toca o chão, você pode deixar uma mão sobre a outra. E apoiar a testa nas mãos. Ou se mesmo assim a testa não chega, você pode deixar os cotovelos apoiados no chão. E a testa nas mãos. É importante que você crie esse apoio. E através desse apoio, desenvolver essa sensação de entrega na postura. Você se solta. E vá procurando relaxar completamente. E perceba toda a atividade que existe por trás de uma aparente inatividade. Atividade que existe por trás do alongamento do corpo. Atividade que existe no estiramento dessa musculatura das costas. A atividade que existe nessa pressão do abdômen contra as pernas. A atividade que existe em manter a atenção no corpo. A atividade que existe. Amém. E talvez por permanecer, você perceba que o corpo pode ir um pouco mais adiante no sentido do alongamento. À medida que vamos desenvolvendo essa sensação de entrega, talvez isso vá reduzindo as resistências da nossa estrutura corporal. Volte devagar, movimentos controlados, ajude com as mãos. E tudo é feito de forma observada. O aspecto ativo, por trás dessa passividade, está relacionado também com um certo protagonismo. Então, eu decido estar onde eu estou agora, fazendo o que eu estou fazendo agora. Então, por mais que a postura seja algo passivo, aparentemente existe uma decisão ali. É uma escolha. Então, mudamos um pouco a posição das pernas. Vamos lá, deixando a perna direita, flexionada lá para trás, apoiando o peito do pé direito, lá ao lado do quadril. E veja se pode deixar as costas razoavelmente retas, aproximando o isquio do lado direito do chão. Esse mesmo lado da perna que se flexionou lá para trás, tende a ser elevado o chão. Veja se você pode reaproximá-lo. Perceba que é uma atividade para isso, são micro-movimentos. São quase que só intenções que se traduzem em manifestação no corpo. Então, o fato de você querer aproximar o isquio direito do chão, modifica a própria estrutura do corpo. Isso tem algo de ativo dentro de uma aparente inatividade. Ao mesmo tempo que desenvolvemos essa sensação de entrega. Então, há uma intenção de avançar e de evoluir na postura, mas ao mesmo tempo essa evolução é dada pelo relaxamento e pela entrega. E a gente tem que tomar cuidado com esses paradoxos e com esses termos. O relaxamento e a entrega não quer dizer que a postura é largada, solta, mole. Não, o corpo está ali, firme, como se estivesse pronto. Pronto para quê? Pronto para a gente percebê-lo por inteiro. Leve o braço esquerdo lá para cima. Estenda. E faça isso com quem se espreguiça. A mão direita se apoia no chão e você vai inclinando para o lado direito. abrindo essa lateral esquerda. E ao mesmo tempo que você alonga e continua procurando esse espreguiçamento, também vá desenvolvendo essa sensação de entrega. Aonde é possível relaxar um pouco mais na postura. relaxar um pouco mais na postura. , relaxar um pouco mais na postura. Volte. e trocamos a posição das pernas agora a direita que fica a frente a esquerda se flexiona levando o peito do Pela para trás e aqui nós começamos com esse micro movimento de aproximação do ischio do lado esquerdo do chão a postura é firme, ativa presente e viva ao mesmo tempo que desenvolvemos essa sensação de entrega e não sabemos muito bem se o ischio do lado esquerdo vai se aproximando um pouco mais do chão por causa dessa entrega ou por causa dessa intenção e assim que esses paradoxos vão sendo resolvidos pelo corpo não importa racionalmente o que acontece o que importa é sentir simultaneamente que a postura é ativa e passiva ao mesmo tempo o corpo não está solto não está largado o corpo está inteiro presente como se estivesse na mão pronto levo o braço direito agora lá para cima estenda espreguice e observe toda a atividade existente nessa lateral direita do corpo põe a mão esquerda no chão vá inclinando o tronco para o lado esquerdo abrindo a lateral direita abrindo a lateral direita há uma atividade mas ao mesmo tempo uma sensação de entrega as pernas não fazem força os joelhos ficam no chão aonde alonga também não faz força e perceba a atividade por trás do alongamento e volte vamos passando a badrasana unindo a planta dos pés afastando os joelhos os joelhos caem para o chão as mãos seguram os pés ou nos tornozelos e aqui há um certo esforço para procurar aproximar os joelhos do chão então comece fazendo esse esforço empurre empurre sem as mãos faça força para aproximar os joelhos do chão ao mesmo tempo que você faz força para aproximar o topo da cabeça lá do teto há uma tendência da coluna se curvar nessa postura você não deixa cresça então a postura é completamente ativa há algo que projeta o tronco de baixo para cima empurra o topo da cabeça vai lá para o teto o peito aberto e há algo que vai fazendo com que os joelhos se aproximem do chão e à medida que você vai mantendo a postura sustentando esse esforço de se sentir alto no tronco e esse esforço de aproximação dos joelhos do chão vá procurando desenvolver essa sensação de entrega aonde há o esforço você preserva onde há necessidade do esforço você preserva aonde não há você relaxa e coloque a sua atenção onde relaxa desenvolva essa sensação de entrega use de forma mais inteligente essa inteligência não é racional mas é a inteligência do próprio corpo use use melhor as forças presentes no corpo essa pressão de um pé contra o outro por exemplo como você usa isso a musculatura do assório pélvico como você usa isso e talvez à medida que vai encontrando um relaxamento na própria postura talvez seja possível evoluir um pouco mais em amplitude na postura voltem Volte. Deixamos as pernas estendidas e as costas retas. E essa é uma postura onde a atividade e a passividade, elas se tornam nítidas. Se não há uma atividade na postura, há uma tendência das costas se arredondarem lá para trás e você perder altura. Então faça com que o topo da cabeça se aproxime do teto, cresça com as costas, ganhe altura no tronco e perceba toda a atividade presente nisso. Nesse momento, deixe então os joelhos um pouco flexionados e a gente vai priorizar o eixo da coluna. Então com as pernas um pouco flexionadas, cresça, estenda, aproxime o topo da cabeça do teto. Sustente um tônus da região do ossório pélvico, da região anal, da região do baixo abdômen. Uma firmeza para dentro e para cima. Os ombros não ficam elevados, mas o pescoço não se afunda entre os ombros. Você ganha espaço entre as orelhas, distanciamento entre as orelhas e os ombros. E aí você vai buscando a atividade das pernas. Enquanto você preserva essa atividade das costas, estenda as pernas lá para frente. E empurre os calcanhares lá para frente. As pernas estão ativas. Isso não quer dizer que estejam tensas. E nessa postura, o que é difícil para a maioria das pessoas, procure desenvolver a sensação de entrega enquanto sustenta essa atividade. A sensação de entrega não muda. A aparência da postura. A sensação de entrega muda a percepção interna. E aí vamos flexionando o troco à frente. As mãos vão deslizando sobre as pernas. E você segura onde alcançar. E onde alcança, os braços começam a fazer tração, então. E além dessa atividade presente nas pernas, começa a haver uma atividade presente nos braços, que puxa o troco à frente. E isso permite que haja o relaxamento da musculatura das costas. Então, vá se acomodando na postura. E aquela atividade, aquele esforço muscular que havia no início, para permanecer com as costas retas. Agora, você transforma em alongamento, e você continua percebendo a atividade por trás desse alongamento. E aí? E aí? E aí? Desenvolva a sensação de entrega. Isso não muda a forma da postura, isso muda a sensação interna. Aonde você pode se entregar mais, percebendo que o encontro dessa aparente passividade que vem pela entrega possibilita avanços na postura. E então essa sensação de entrega, essa aparente passividade tem seu tom de atividade. Aonde você pode se entregar. Voltamos. E volte para a Dandasana. As pernas estendidas, as costas retas. Como é manter a postura agora. Atividade não quer dizer necessariamente esforço. A atividade está mais relacionada com o tônus adequado. A atividade está mais relacionada com a Dandasana. E estamos ficando mais mesmo nas posturas hoje, porque é só com a permanência que a gente vai encontrando e deixando que o corpo encontre os ajustes, os arranjos espontâneos. Perceba os movimentos que o corpo faz que não são conduzidos por você para manter essa postura alta, ereta, firme, leve. Vamos ficando inicialmente de bruços e relaxe deixando uma mão sobre a outra e a testa nas mãos, as pernas um pouco afastadas, os pés voltados para fora. Então, vamos lá. E nós vamos apoiando os cotovelos à frente do corpo, os braços, os antebraços para cima e as mãos apoiadas, quer dizer, o queixo apoiado nas mãos. As pernas continuam assim um pouco afastadas, os pés voltados para fora. e desenvolva a partir daqui essa sensação de entrega, deixando que o abdômen fique em contato com o chão e que esse meio das costas vá se afundando. Então, vamos lá. 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 Esfaça, volte e volte a soltar a testa nas mãos. Então as pernas ficam próximas do peito, dos pés no chão. E vamos apoiando novamente os cotovelos, mas agora os antebraços ficam no chão, as mãos ficam no chão. Fazemos a postura da esfinge. E nessa postura há uma atividade, os cotovelos empurram o chão lá para baixo. Isso faz com que os ombros desçam e você vai distanciando as orelhas dos ombros. Aproximando o topo da cabeça ao lado do peito. Ao mesmo tempo que você desenvolve essa sensação de entrega. Então você afunda as costas. Mas ao mesmo tempo os cotovelos continuam empurrando o chão e há uma atividade nessa empurrar. Experimente relaxar e parar de empurrar os cotovelos e perceba o corpo todo se afundando. Perdendo altura, perdendo atividade. Perdendo sentido na postura. O corpo desaba, deprime. E aí você começa a empurrar novamente os cotovelos contra o chão. Cresça, ganhe altura. Perceba a atividade que existe. Mas desenvolva ao mesmo tempo uma sensação de entrega. Sem perder esse estado ativo do corpo. A passividade por trás da atividade. E volte. E continue relaxando com uma mão sobre a outra e a testa sobre as mãos. E aí você vai se inscrever. 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 E então a testa continua no chão. Mas agora as mãos ficam entrelaçadas e apoiadas sobre o quadril. Procure leveza nessa postura. O corpo fica relaxado e solto, mas há uma atividade. O abdômen fica firme, a parte alta das costas se mantém num certo tônus. Veja se pode sentir o corpo inteiro simultaneamente. No topo da cabeça, a ponta dos dedos dos pés. E é a partir daí que construímos a postura da cobra nessa variação. Primeiro apontando o queixo lá pra frente. Permaneça um tempo assim. Você ainda não começou a tirar o peito do chão, mas já há uma contração na musculatura das costas. E aí você começa a fazer com quem olha pra cima. Os braços vão sendo puxados lá pra trás, deslocados em direção às coxas. Abra bem o peito, os ombros puxados. E desenvolva uma sensação de entrega nessa postura, por mais difícil que seja. E volte. Uma mão sobre a outra, a peça nas mãos, relaxe. E aí você começa a tirar o peito do chão. E mais uma vez, a testa no chão, as mãos entrelaçadas, apoiada sobre o quadril, observe a posição inicial, procure leveza nessa postura, e aí você retira um centímetro a testa do chão, e perceba os arranjos espontâneos do corpo para se estabelecer dessa nova forma. E retire também um centímetro os pés do chão, e observe o que muda. Veja, você pode respirar um pouco mais profundo. E volte os pés, volte a testa, acomode os braços, relaxe. Tchau. 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 Procure leveza na postura Procure sentir o corpo leve E o que muda nos arranjos espontâneos Quando você procura isso O que muda na sua respiração E então passe a procurar a sensação de peso O que muda nos arranjos espontâneos do corpo Para onde se desloca a sua respiração Volte a procurar leveza Então vamos ficando sentados Na postura de meditação Se observe na postura Corpo ativo Há um protagonismo nisso Há um protagonismo Até mesmo Na busca pelo relaxamento Por essa sensação de entrega Sem perder a firmeza Sem perder a firmeza da postura Sem perder a estabilidade Tomar a consciência do corpo inteiro Simultaneamente Tomar a consciência do corpo inteiro Simultaneamente É algo ativo ao corpo Você se coloca Você se coloca Conscientemente E assim a postura de meditação É completamente ativo Ao mesmo tempo Que é completamente passiva Então já faça Passa respirações mais profundas Os movimentos que se sentem à vontade Exatamente a partir desse ponto Que a gente retoma E avança um pouco mais Na quinta-feira A postura de meditação E aquilo que nós vamos fazendo Tendo a postura de meditação Como base Então essa atividade E essa passividade Simultaneamente Esse é o aspecto Que a gente vai procurando Trabalhar E observar Nessa nossa prática Nessa nossa semana Então muito obrigado Me mandem seus comentários E nos vemos na quinta-feira Então Ótimo dia Beijos E até a próxima Tchau Obrigado.